Música Ó seu Barbosa, nós era dois casados certo Morando num bairro longe, mas passando ônibus perto Uma liça tão linda, de cima do nosso morro E as crianças precisando, tinham pronto o socorro Só uma hora dali, eu e Marli, vivia satisfeito O que fizeram com nós, seu Barbosa, não está direito Ó seu Barbosa, nós era dois casados certo Morando num bairro longe, mas passando ônibus perto Uma liça tão linda, de cima do nosso morro E as crianças precisando, tinham pronto o socorro Só uma hora dali, eu e Marli, vivia satisfeito O que fizeram com nós, seu Barbosa, não está direito O que for, no início foi um gato Pertencente a um cidadão, por nome de Rubinato O guiau sumiu, e ele botou o bernimim Só porque me viu, empurrando um tamborim Foi na delegacia, se aceitou como inscrito Já no outro dia, recebi intimação Mas eu vou lá, quem não pega e não dá bola Eu mostro que o tamborim eu fiz com o gato da espanhola Se eu Rubinato, vou lhe dar um bom conselho Você arranja um lugar, te amar e ensina a fazer pelo O que for, no início foi um gato Pertencente a um cidadão, por nome de Rubinato O guiau sumiu, e ele botou o bernimim Só porque me viu, empurrando um tamborim Foi na delegacia, se aceitou como inscrito Já no outro dia, recebi intimação Mas eu vou lá, quem não pega e não dá bola Eu provo que o tamborim eu fiz com o gato da espanhola Se eu Rubinato, vou lhe dar um bom conselho Você arranja um lugar, te amar e ensina a fazer pelo Se eu Rubinato, vou lhe dar um bom conselho Você arranja um lugar, te amar e ensina a fazer pelo Aplausos 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 Aplausos